É, trezão! Senhoras e senhores, mulher filé que aqui está, foi uma grande participante da fazenda, meuzinho, sabe por quê? Porque ela estava lá para seduzir. E ela seduziu. Não sabe fazer. Você é a garota. Repara, ela tá indo muito pra cima, meuzinho, mas ela não sabe direito onde ela tá, porque ela já tá breaca. Aí ela vai pegar o gominho, peraí, pausa, é o seguinte. A Yanni quer passar adiante essa frase que ela acabou de falar pro Yudi, que ele é borracha fraca. Eu não sei exatamente o que que quer dizer uma pessoa ser borracha fraca. Mas, meuzinho, alguma coisa me diz que não é uma coisa muito legal, viu? Não é um elogio daquele que você conta pra sua mãe, né? Que você também é um elogio de falar que eu sou uma borracha fraca. Não é, né? E como ela quer fazer essa notícia se espalhar, sabe o que que ela faz? Adivinha? Adivinhou? Vamos ver, vocês vão ver. Solta! E hoje é borracha fraca? Vai, vai, ela conta pro gominho. É fracote, é fracote, é borracha fraca. Ah, não. Pronto, o gominho, gente, ele era fofoqueiro, vocês não lembram? Ele vai fazer essa notícia se espalhar entre as cinco pessoas que estão lá dentro, num piscar de óleo. Agora, gente, o Yudi pode até ser borrachinha fraca, tadinho dele aqui. Mas a filé tá com as pernas fracas, porque olha que sensualidade da mulher brasileira. Olha que jeito bom de conquistar. Depois chegar pro cara e falar assim, você é fracote. Olha o que que ela faz. Solta. Ela vai dar o rodo aqui, o sensual, mas ela não viu o degrau, meuzinho. Tinha um degrau ali, olha, que ela tá plimba. E o gominho, ele é fofoqueiro que não tem vergonha e nem medo. Então ele vai direto no Yudi falar. A primeira pessoa que ele conta fofoca é pro próprio japonês. E aí, gente, solta. Vamos ver a reação dele? Tem borracha fraca. O japonês não tá nem aí, gente. Tudo que ele quer agora é não cair. Ele só tá rezando assim, Senhor Oriental, por favor, não me deixa cair nesse momento. O bicho tá trupitando, meuzinho. O parceiro não sabe o que é. Tá tudo fraco, não é só a borracha, não. As pernas, o senso, a visão. Se encostar mais a mão em mim, eu te enfiar na porrada. Pauza, esse é o exemplo da mulher brasileira. Será que ela viu essa frase num filme da Meg Ryan, meuzinho? Eu acho que foi uma comédia romântica da sessão da tarde. Coisa bonita de se falar, né? Mulheres do Brasil. Se o homem estiver chegando em você meio roçandinho, a melhor coisa que você tem pra falar pra ele é isso, ó. Se encostar mais a mão em mim, eu te enfiar na porrada. Ó, ele morre de rir. Olha como ele ficou com medo, ó. Ele é japonês, gente. Provavelmente fez karatê, fez aikido, alguma. Mas é o Yuji-Fei. Então ele tá garantido. Ele não tem medo que a filé enfie a porrada. Ele tem medo se a filé pega ele no jiu-jitsu, meuzinho, tá ligado? Dá aquela chave da perna daqui, puxa de lá. Isso é japonêsinho, ó. Não entra. Solta o gol da filé que ela tem atitude, gente. E a festa acaba. Ela começa a comer as comidas que estão restando. E, Anny, você tá feliz ou não? Tô muito feliz. Isso é que importa, viu? E, ó, ela tem que ser rebocada pra dentro de casa, gente. Pausa aí, gente. Olha isso, o Gominho vai empurrando ela. Vai pra lá, vai pra dentro. Porque a mulher filé fica até o final da festa, meuzinho. Se algum dia você for sair com a mulher filé numa festa, é bom você dirigir um guicho, meu amigo. Você vai precisar de um pra levar ela pra casa depois, né, meuzinho? Pelo amor de Deus. Mas daí ela entra na casa e vai direto pro seu alvo. O pequeno oriental mangá do Chiminha. Solta aí. Aí, posso falar? O Gominho não pode falar, porque ele cobra tanta atitude das pessoas, mas ele não tem uma atitude de um homem nesse c****, nesse reality. Só fica que nem um menininho escondido atrás de coisas que ele pensa. A plateia de Martinha quer falar. Fala aqui. Pausa, não, peraí. Pausa, o que foi isso, gente? Eu já vi intimada na minha vida, mas essa intimada faz o pipi entrar pra dentro, gente. Não é? Juro, o pipi fica do tamanho de um amendoim, dá medo. Imagina essa mulher em cima de você. Vai, dá um chupi aqui no meu racioplai. Anda aqui, dá um gratininho aqui. Anda, não vai dar fruta no gratininho. Meu, essa hora, se sair com você comigo, eu fico assim na cama, ó. Para, para. Me deu pra falar, foi de amor. Para, eu não vou conseguir. Dá muito medo de uma mulher assim, né, meuzinho? Meu, me lembre, gente. Coitado do japonês. Olha que ele foi amarrar o tamagoshi dele, né, meuzinho? Pelo amor de Deus. Solta, muita atitude. Atrás de coisas que ele pensa. E ela vai fazendo tipo um rap, é meio freestyle. Aí, o Matheus. Eu sou o Clayson. Eu sou o Clayson, lá de lá no vaso. Pausa, gente. Você viu, meu? O Matheus é tão lenda que ele faz o gominho rir tanto que cai, ó. Solta. Olha o chicote que ele acontece com o gominho, ó. Meu, pausa. Eu tô falando. O maluco que vem daqueles colchão, que você bota o suco de laranja de um lado, pula do outro e não mexe, ele devia ir atrás dos colchões que tem na fazenda. Porque um colchão que consegue quicar um urso panda, gente, é um colchão bom. Eu tenho esse colchão na minha casa. Olha como quica o urso. Solta. Solta. Eu nunca tinha visto o urso. Eu sei que você tá... Nesse negócio aí, o que que vai acontecer? Eu queria saber o que é. Tá bom, que coisa. O mais engraçado é que as pessoas acham que o Matheus aqui tá interpretando o papel. Ele não tá. É que a essa hora, a essa altura, é assim que ele fala. Funciona assim a cabeça dele. O Matheus é uma lenda, gente. Solta. Qualquer dessa vez não quer. Tá bom, querido. Querido. O Yudi. Alguém corta o microfone. É um braço. O Yudi. Diz que pá, mas pum. Pausa. Mais uma pérola na mulher filé. O Yudi. Diz que o Yudi pá. Mais o quê? Mais pum. Pausa. Mais pum. Eu não sei o que isso quer dizer também, meu amigo. Mas eu acho que faz parte da mesma família do borracha fraca. Não é legal. Não é bom. Se alguém algum dia chegar pra você e falar assim, irmão, você diz que faz pá, mas pum. É. Não é bom. Reparem que ela vai continuar no apovoro no pequeno japonês. E olha as frases que ela vai soltando. Ela vai soltando uma atrás da outra. A gente juro, se sou eu, eu começo a chorar. É bullying. Solta. Ó. Bullying com crianças orientais. Fica fazendo cara de sexo. Fica fazendo cara... Pausa. Vocês repararam que ela falou, fica fazendo cara de sexo. E aí falou a palavra sexo, sexo, alguma coisa do tipo. Olha o que acontece. Solta. Pode falar, Yudi. Pode falar. O Oliver acorda. Oi? Pausa. Falou de sexo? Estão me chamando? O gratinador monstro já levanta e falou, é a minha hora de entrar na cena. Ui, como é que é? Gratina é com ele, gente. Solta que a fileta é descontrolada. Faço aquilo que eu quero. Isso aí, queridinho. Aquilo que eu tenho vontade. Isso aí, queridinho. E aquilo que eu acho que é certo. Isso aí. Matheus, você acha... Pausa. Por que eles estão falando de desodorante, gente? Ou é um desodorante, isso? Ou é um repelente? O que é isso, gente? O Yudi tá tão desmoralizado que ele vai precisar pedir ajuda pro Matheus, que tava borrachando a mulher até agora, ouvindo o Michael Knight na cabeça. Solta, olha o que ele fala. Você acha que eu estou blefando ou estou falando a verdade? Não, você fala a verdade. Então, pronto, acabou. Já era. Você só fala a verdade. Ô, Yanni, toma. Pausa. Se teve uma coisa que ela não fez, foi tomar, né, meu irmão? O japonês. Não fez, ela tomou nada. Ela queria, gente. Aí ela vai dar uma intimada ao Yudi. Eles vão lá pra áreazinha lateral ali de sutiã e cueca, ó. Solta aí. Você fala, você estiga, você faz ca... Raul, olha a porra. Gente, tá escorado o japonês. Não se aguenta de pé. Quando você segura aqui, depois de ver que você tá com a roupa encalada. E ela com a mão na porta, falando japonês daqui você não sai. É jogos mortais a partir de agora. Jogos mortais sexuais agora. Eu vou arrancar a sua pele, japonês, de mink. Fazer um cachecol. Solta. Ela quer o japonês. Aê. Vambora. Vamos, 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 vamos. Pra não dar merda. Pausa. Tá vendo só? O japonês largou isso aqui na dispensa e não deu a menor bola. E aí você se pergunta, por que isso não acontece comigo? Porque comigo não acontece. Acontece com você, meuzinho. Um naipe de mulher filé se trancar numa dispensa cheia de condimentos e falar me possuo agora nesse momento? Não acontece, gente. E aí o japonês não quis. Sabe por quê? A Liane resumiu o porquê. Solta aí, ó. Por que que não botaram mais homens nessa casa e não mulheres? Pausa. Japoneses, moleques japoneses, que complicam mais as coisas, porque são criados com jiraias, que só pegam monstro, não pegam mulher bonita, né? Corre cinco japonês atrás do Giodai, mas não corre cinco japonês atrás da mulher, né? Beato! Vai! Vai! Para, para, para aqui. Vocês viram só? Mulher filé é muito intensa. Ela é uma mulher que fica na festa até as sete da manhã. Ela é uma mulher que come migalhas de seres humanos. O Yudi é uma migalhinha. Foi parceira do Yudi. Ela não desperdiça nenhuma migalha. Mostra aí, ó. Você acha que ela tá comendo alguma coisa, Mionzinho? Não! Ela não está desperdiçando nenhuma migalha. Solta pra ver o que ela tá fazendo. Tá no meio da faca. Como se não bastasse as migalhas do prato também, ó. Isso porque o lanche tá inteiro aqui na mão. O lanche tá esperando. O lanche é a sobremesa. Porque o jantar é isso aqui, ó. Olha o tanto que tem de migalha, gente. Ah, agora sim. Mordeu. Ih, vai sair um pouquinho de caldinho. Sabe quando vaza um pouquinho de caldinho no fundo do pão? Sabe quando, tipo, ovinho, assim? Mas com a mulher filé, ó, não tem desperdício, ó. Já virou? Já tomou o chupinho de ovo? Bom, eu gosto de comer, gente. Olha como ela massageia o pão durante a comida. Isso não é bom, Mionzinho? Ela gosta tanto da comida que ela faz um pouco de relaxamento na carlinha. Antes de comer, a carlinha cai bem relaxada, né? Ela faz do comer um ato desestressante, né, Mionzinho? É bom pra você que tá comendo. É bom pra comida que antes de morrer no seu estômago, tá dando uma massaginha. Ela é uma pessoa que pensa em tudo. Solta. E se nessas duas mordidas aí já caiu um pouquinho de migalha, sabe o que ela faz, Mionzinho? Não desperdiça, não. Mordeu, migalhou. Lambiu o prato. Lambiu o prato. Gente do céu, o prato já sai limpo. Pode ir direto pro armário de novo. Para, 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 senhoras e senhores. Uma salva de palmas para a mulher filé, que nos ensinou que é possível...